E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje mais um vídeo aqui de Cardfight Vanguard Aonde vamos abrir aqui esse pack de 10 cartas Em busca de cartas raras ou cartas que eu não tenho para minha coleção Card game aqui muito legal né, Cardfight Vanguard Já trouxe muitos vídeos aqui para o canal Caso vocês queiram dar uma olhada né, só dar uma olhada na playlist aqui de Cardfight Vanguard Porque está bem legal No último vídeo a gente conseguiu tirar uma rara né Feio até em japonês Que era da coleção Aquaforce Então torci aqui para continuar com a maré de sorte né E consegui tirar mais alguma rara aqui brilhante né Então chega de conversa, vamos abrir aqui, tirar aqui da embalagem E ver o que a gente consegue tirar né Vamos lá Vou botar uma olhada para o pacote Vamos soltar Vamos lá Isso Ok Vou posicionar aqui as cartas Todas certinhas Então vamos lá Foco Um, dois, três, virou Começamos aqui Com um card aqui Da clã Shadow Paladin Uma clã difícil de encontrar né Nesses packs Que é o Gravy Horn Unicorn Ele é um Great Zero Vem com um Trigger de crítico O que seria esse Trigger né Quando você sacar a carta Quando você estiver dando dano Você pode dar um dano a mais né Então ao invés de se dar um de dano Você consegue dar dois né Do crítico Bem legal aqui né É tipo um unicórnio negro né De robótico Muito bonito Ele tem aqui Cinco mil de ataque E dez mil de defesa Próxima carta Tiramos aqui um Um do clã Tashikaze Que é o Ancestral Dragon É Taitano Cargo Acho que é assim que é a pronúncia Desse monstro Como vocês podem ver né Ele é um dragão também Bem metálico né Com algumas partes aqui Mas agora não é bem robótico né É mais uma armadura Bem legal Ele também tem um Trigger Mas ele tem um Trigger de Draw Que seria o que Quando você sacar essa carta Você pode pegar outra carta Do seu deck E colocar na sua mão Bem legal Great Zero Cinco mil de ataque Cinco mil de defesa Próxima carta Tiramos aqui um do clã Tashikaze Mais um com Trigger Mas esse aqui com Trigger de Stand É o Patrol Guardian O Stand É quando você Sacar essa carta Você pode virar né O seu Reguarde Ou Vanguard Para poder atacar de novo né Então é um Trigger Que eu acho um dos melhores Great Zero Cinco mil de ataque Dez mil de defesa Aqui o Patrol Guardian Próxima carta Mais um aqui do Genesis É o Snape Snake Ele é Great 1 Tem seis mil de ataque Cinco mil de defesa Aqui né Como o nome já diz né Uma cobra Os dentes bem legais aqui né Curti hein A carta de Fat Vanguard Tem uma ilustração muito bonita né Diga de passagem Vamos para a próxima carta Mais um Genesis Tiramos aqui o Myth Guardian Orion Great 2 Oito mil de ataque Cinco mil de defesa Aqui né Um guerreiro aqui Com uma arma Aqui bem legal Aqui né Também meio robótico Bem legal mesmo Vamos para a próxima carta Tiramos aqui um Kageiro Que é o Seal Dragon Dobby Vocês podem ver aqui O dragão né Ele também Mais um com Trigger de Stand O nosso Kageiro aqui Nosso dragão aqui Dobby Tem cinco mil de ataque Dez mil de defesa E ele é um Great Zero Próxima carta Tiramos aqui um Aqua Force Que é a Battle City Em Kageiro Ela é Great Zero Mas não tem Trigger Nela aqui Uma Guerreira aquática Aqui né Marmaid né Que seria uma sereia Muito bonita Essa carta Diga de passagem né Ela tem Quatro mil de ataque E dez mil de defesa Ok Próxima carta Tiramos aqui Uma Angel Father Que Essa clã Tem muita Fada Misturada com Enfermeira né Que vocês podem ver aqui né Uma fada Enfermeira aqui Que é a Kuri Drop Angel Ou seria A Fada De cura né Ela é aqui Great Zero Quatro mil de ataque Dez mil de defesa Próxima carta Mais uma Angel Father Que mais uma Fada Enfermeira Que é a Drunk Store Nurse Muito bonitinha Essa carta hein Curti Ela é Great One Seis mil de ataque Cinco mil de defesa E a nossa Última carta Aqui do vídeo é Mais um Cagueiro Que é o Demoniac Dragon Mage Sagara Great One Seis mil de ataque E cinco mil de defesa Sendo aqui Esse dragão Aqui Dragão humano né Dragon Man O último card Do vídeo Então é isso pessoal Abrimos aqui Mais um pack Aqui de Card Fight Vanguard Infelizmente A gente não tirou A rara A gente tirou Bastante cartas Aqui Novas né Para a coleção Principalmente Aqui a parte Aqui de Angel Father E aqui Os Gênesis Né Que tem E principalmente Aqui Shadow Paladin Que é muito Difícil de tirar Desses packs Então vai Bastante cartas Para a coleção Muito bom Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva No canal Aqui é o JTurbo E até A próxima